Fala galera, aqui é o Ed Trazeiro Mais, um vídeo pra vocês, dessa vez no episódio 40 de Digimon teve aquele lance, né, o vilão principal foi derrotado, né, alguma coisa Miotismon eu tava falando Devimon, eu acho, não sei, enfim, eu preciso ver minha cabeça porque ela não tá boa não Miotismon, né, ou a forma evoluída dele, a forma mística dele, a forma como é que é, suprema dele foi derrotado, mas aconteceu um negócio lá no céu que é, eu acho que é a fusão do Digimundo com o mundo atual, os Digi Escolhidos, ó, tô pegando os termos, tô pegando os termos os Digi Escolhidos voltaram pro Digimundo, que alguém falou, não vou lembrar quem falou mas um dos Digimons eu acho que falou, que não resolvemos um problema lá, então eu acho que eles vão resolver um problema lá, pra ver se tira esse negócio do céu, enfim, deixa de fundir o mundo real com o mundo digital, vamos ver o que vai acontecer aqui, porque assim, é, eu lembro lá atrás que falaram assim, ah, tem muitas ameaças aqui no Digimundo, não só o Devimon lá no começo, lembra? Então assim, deve ter mais vilão, obviamente deve ter mais vilão, porque nós estamos no episódio 40, faltam 15 episódios pra acabar o Digimon, faltam 15 episódios pra acabar o Digimon, então assim, deve ter mais vilão aí, não é possível que esses 15 episódios vão ser tipo, ou enrolação, ou alguma coisa tipo meio, não, vai ter algum vilão aí, será o último? Não sei, mas que vai ter um vilão, provavelmente vai ter, muito provavelmente vai ter. Então vamos ver tudo direitinho aqui, porque aqui vai esclarecer muita coisa esse episódio aqui, mas antes, não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever aqui no canal de React, vocês me ajudam bastante, meta de ser inscritos para começarmos a assistir One Piece, e também se você quiser, é claro, se tornar membro aqui no canal, fica à vontade que você vai ter uma semaninha de vídeos adiantados com todo mundo, fechou? Sem relação, vamos para o barulhete! Com certeza vilão! Oxi! Oxi! Tá, tem um, dois, três, quatro, quatro... O Chaco, do nada! Tá, um, dois, três... Quatro... Quatro? Tá bom! Quatro vilões, né? Por falta de um, temos quatro! E eles parecem ser, tipo, não é tipo, ah, um é subordinado, outro... Não, eles parecem ser do mesmo nível, tipo, eles... Se juntaram e falaram assim, bora, bora ser vilões. Nós conseguimos voltar? Nós conseguimos voltar? Mas estamos de volta, pessoal. Devemos ter conseguido. É de noite? É de noite? É o que parece. Você é de noite, tá claro? Pessoal, olha aquilo ali! Pessoal, olha aquilo ali! Pessoal, olha aquilo ali! O norte do Japão! O norte do Japão! Não é a terra! Esse mundo está lá cima da terra, por isso podemos ver a terra daqui! Certo... Certo... Hã? Qual a mão? O que você está fazendo com a mão? Jo, eu estou aqui! O que você quer? Hã? Quem está aí, então? É que... Coi, 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 coi! Jo! Ah! Ah! Caralho! Que bom! 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 Todo mundo passando! Eu entendi o que vocês fizeram! Eu entendi o que vocês fizeram! Eu entendi! Ué! Esse não é aquele ratinho que fica em cima de um Digimon amarelo, eu acho? Que fica atacando o Copô, não é? Isso mesmo! Nós fizemos o João, não é ele aqui! Ninguém falou! É, ó! É, ó! Ó! Caramba! Até eu estou surpreendido comigo mesmo! Quem quer vocês voltaram finalmente? Por que aconteceu? O que aconteceu? Por quê? O que que é? O que que tá acontecendo? Ah, o Digimon tá se Tipo Se destruindo Aos poucos, é isso? Ele caiu? Ele caiu Poder das trevas Mudaram o Digimon, de que maneira? Já nasceu montanha espiral Algumas coisas velhas São vinteadas por aí Montanha espiral? Ah As entornas foram Moridas por essa montanha A montanha espiral Exato Calma Eles estavam escutando tudo isso É a... Fase extrema Esse aí deve ser a... A digievolução do que apareceu lá no mundo deles, né? Que teve um... Não teve um... Cidramon Ele é muito melóxico do tamanho inteiro A gente já viu o Cidramon e a digievolução dele, eu acho Aí esse aí deve ser a fase suprema Estou sim Capul 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 Então Platymon é como se fosse o Agumon. Tá, pergunta, o que a Tenomon vai fazer aqui? Porque ela é pequenininha, coitada. Super de revolução. Meu Deus! Ele usou o nariz dele como um canhão. Legal, os Digimons protegendo os Digi escolhidos. É lá. Você está perigo? Eu estou bem. Obrigada, gente, amor. Qual é o problema? Eu acho que eu vou verificar. A Tenomon! Bota a mão! Bota a mão! Você está bem? Monge Dramon? Bicho, todo mundo agora. Nossa Senhora! Nossa Senhora! Bota a mão! 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 Desesperado Nossa, esse aí é um nome muito bizarro É, isso aí É isso aí, é o que eu lembro É, Zutamon Adomons e Domons Angelomon Acho que eles não vão conseguir Caramba Porra, cara Man, se eles fizeram isso uma vez Por que eles vão fazer isso uma vez Da lança Da flecha, da lança A maioria voa aí, galera Qual é? Salva aí Ô, louco É a, como é que é? É a, como é que é? É o, é o ambiente É o ambiente Ah, aquele que parece um Pinóquio, não é? É o ambiente Uau, que nome sugestivo Pinóquimo Não é o ambiente Um ambiente Não é o ambiente Não é o ambiente Ele também está Não tem um ambiente É como é que o ambiente Vai ficar Quinta Não entendi. Ah, meu Deus. Lá vai. Certo. E aí, Fim. Show. Como? Show. Ô, louco. Não precisa mais da flecha. Não precisa mais das flechas. Acho que só desbloqueando uma vez está ótimo. Faz sentido. Tá, desculpa. Nossa, tô louco, moleque. Não faz sentido. Esse lance de tipo, um aí dá assim, aí vai assim, tipo. É mó legal esses raios assim, muito louco dele. Olha isso aí, 30 milhões de mísseis, é uma torpeda, enfim, não sei. O amor. É, aí... aí ferrou, né? Os dois discípulos na fase extrema foram derrotados. Eles estão na mesma fase, não estão? É, mas a experiência é diferente, né? Não, mas ele é educado, ele apresenta os amigos. Pinóquilão, velho. Pinóquilão, velho. Não, ele não tá olhando pra você, tá olhando pro ratinho. Era só ter ficado quieto, tá vendo? Falou? Lu Christians... Do pessoal, não rantir isso. Ele não tinha que o ver tão depressão. Calma a boca, me manda não ter sido aperdoado. Ele não tinha que morrer assim tão depressa. E eu falando com os três vilões. Ah! Bravo! Eu sei que agora vocês estão juntos, mas não é bastante forte, é um tempo inimigo. É o que ele falou, experimente. Você tem que dizer, sinto muito, mas eu não tenho tempo. Não vai me falar que... Eu também vou voltar na espiral agora. Eu tenho eles aqui. Você sabe que eles estão na paz extrema? Eu sei, eu não posso derrotá-los, mas posso ver a gente. Pica. Eu sei de a pouco, vocês são muito esperança deste mundo. Ele vai se sacrificar também. Tá. Vamos lá. Você é muito bom. Você ainda está na fase da perfeição. Você acha que tem que ter um bom bom? Vamos lá, vamos te chamar. Pica, não está destruído. Entendo dois amigos pessoais, os curtis dos joelhos chegam ao montar de inspirado. Mas a batalha com os grandes festas apenas com isso. O que isso quer as crianças? Cara... Quando eu falo para vocês que eu quero uma carga dramática, é exatamente isso, tá ligado? Eu não sei o que acontece com o Digimon e tal. Eles têm a carga dramática. Eu já me emocionei umas 30 milhões de vezes por causa do tema família. Que eles abordam muito isso, o tema família. Mas é porque é uma coisa minha mesmo. Eu me sinto muito assim... Como eu falei para vocês, eu não tenho nada. Tipo, a minha família é boa, eu tenho os meus pais de boa e tal. Só que esse tema pessoalmente me toca. Mas, se esse tema não me tocasse, eu sinto que faltaria sentimento aqui em Digimon. Falta muito isso. Por exemplo, o lance do Piumon. Desapareceu. O lance dos vilões. Desapareceram. O lance do ratinho morrendo. Desapareceu. Não teve nem uma carga tão dramática assim. Eu não sei o que está acontecendo. O que falta é essa carga dramática? Falta a gente sentir... É que assim... O lance de... Eu acho que também não saber se... Existe morte aqui em Digimon, existe. Mas sabendo que eles renascem, entendeu? Eu não sei se acho que é por causa disso que eu também não sinto alguma coisa e tal. Mas eu sinto que falta um drama aqui. Tipo, caramba, nossa, o ratinho se sacrificou, cara. Que coisa e tal. A única coisa que eu tenho é fazer isso aqui. F. É prestar homenagem aqui. F. Mas assim, eu acho que falta uma carga dramática. O que seria interessante aqui agora é... Já que nós conhecemos Leomon, aquele da neve, aquele de fogo... E trazer um monte desses que a gente já conheceu. Começar a se sacrificar agora. Igual o Piomon fez. Eles aparecem... Pô, eles precisam... Os Digi Escolhidos precisam de experiência. Eles não têm experiência com a... Não é mega, é com a transformação suprema. Eles não têm experiência nisso. Esses vilões têm. Eles já estão assim há muito tempo. Então eles devem saber como lutar, o que eles têm que fazer e tal. Eles têm experiência nisso. Agora, os... Eu ia falar os Digi Escolhidos, mas não, né? Vai. O War Greymon e o Metal Garurumon, eles não têm experiência nisso. Eles se digi... Se digi evoluíram. Na fase suprema, vai. Vou colocando aqui na data do Digimundo. Há duas, três horas atrás. Tô chutando alto, tá? Então assim, eles não têm essa experiência. Eles acabaram de aprender isso. Então assim, eles precisam de tempo pra aprender. Tendo tempo pra aprender, esses caras provavelmente vão querer ficar enchendo o saco dos Digi Escolhidos. Enchendo o saco dos Digi Escolhidos, esses que a gente já conhecendo vão ficar salvando eles. Tipo, vão! Vão treinar! Deixa que a gente compra tempo pra vocês. Entendeu? Então, enquanto mais eles treinam lá e mais tentam entender como é que foi a fase suprema e tal, mais a gente vai se sacrificando exatamente pra eles aprenderem isso. Pra chegar na hora e falar assim, pronto, agora eu já sei como é que luta, como é que luta, como é que pega a experiência, como é que tal. Agora a gente vai se divertir de frente. Porque aqui são quatro Digimons na fase suprema. Nós temos só dois. Então assim, se todo mundo Digi Evolui pra fase suprema, que eu não sei se isso pode acontecer, eu acho que pode. É só, tipo, tacar a lança ou a flecha lá do Angemon e da Angeuomon. São quatro vilões na fase suprema. Dois pra cada, porque são oito crianças. Dois enfrentam cada um. Dois pra um. Acho que é justo. Eu acho justo. Até porque eles têm mais experiência, mas nós temos quantidade e não tanta experiência assim, mas quantidade. Então, dois pra cada vilão. Acho que seria interessante. Mas enfim, falta um pouco de drama, falta um pouco de carga emocional. Como eu falei, eu sinto essa emoção quando eu abordo o tema família. Eu não sei. Não sei explicar, mas me toca isso. Mas falta eu sentir mais sobre os personagens que estão se sacrificando, que estão sumindo. Por mais que seja vilão, eu sinto que falta alguma coisa, tá ligado? Eu não tô sentindo aquela emoção. Ah, cara, que droga, velho. Putz, meu. Não, só tipo... Não é isso. Entendeu? Enfim, vamos ver o que vai acontecer nos próximos episódios. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham curtido. Vejo vocês nos próximos vídeos. Valeu, falou e até. Paz.